Agora que vamos nos mudar para a fazenda da Simone, você pode vê-la com mais frequência. Não pense que meu filho vai me deixar com muito tempo livre. Devemos ter intimidade com eles. Eu não acredito. Você sempre procurando conveniência. A ordem do momento é ficarmos amigos dos narvais. E nós vamos ficar. Mas é claro, mas... Pra onde iremos quando a Simone morrer? Hum, você já sabe. Sei. E eu acho que depois disso, nem o Otávio nem o Miguel vão te querer por lá. Eu sei que eles não vão com a minha cara. Mas você pode agradar eles. Agradar eles? Como? Concordando com tudo que dizem. Especialmente o Otávio, que vai ficar com tudo quando a Simone morrer. Ai, eu não acho que vai ser tão fácil como pensa. Eu já tenho um bom plano para alcançar meus objetivos. Vou te explicar. Senta aí.